Tantos dias procurei Mas hoje eu encontrei O amor que eu tanto procurei Que eu tanto procurei Já não tô mais a pensar É contigo que eu vou me casar Com tuas contas eu quero falar Com tuas contas eu quero falar É contigo que eu quero estar É contigo que eu quero estar Na tua fêmea e vou me apresentar Vou me apresentar Menina, vou te assumir Diz logo pra tua mamãe Menina, vou te assumir Diz logo pra teu papai Moça, diz logo pra tua mamãe Que tem o moço na fila Moça, diz logo pra tua mamãe Que vão assumir tua filha Tu és meu controlo como tu Moça, sou teu garoto Tu és meu controlo como tu Moça, sou teu garoto Eu vou te assumir Eu sou seu controlo Eu já parei pra pensar Meu corpo longe do teu Pensas que eu sou o bebê Mas posso te dar o que ninguém te deu Olho pra cima, mulher Vejo-te uma imagem lá no céu Agora sou teu e tu és minha Agora sou teu e tu és minha Mas sei diz, faça a mulher Baby, tu não entendeu Eu sou o presente que Deus deu O teu lindo troféu Eu sou teu lindo troféu Baby, tu não me entendeu Eu sou o presente que Deus deu O teu lindo troféu Eu sou teu lindo troféu Eu vou te assumir Oh Eu vou te assumir Baby Give me your love Give me your love Baby, you're my control Baby, you're my control Baby, you're my control Eu vou te assumir Eu sou o seu wonder Tantos dias procurei Mas hoje eu encontrei O amor que eu tanto procurei Que eu tanto procurei Já não tô mais a pensar É contigo que eu vou me casar Com tuas contas eu quero falar Com tuas contas eu quero falar É contigo que eu quero estar É contigo que eu quero estar Na tua fé me vou me apresentar, vou me apresentar Menina, vou te assumir, deslogo pra tua mamãe Menina, vou te assumir, deslogo pra teu papai Moça, deslogo pra tua mãe que tem um moço na fila Moça, deslogo pra tua mãe que vão assumir tua filha Pois meu contorno com o manto Moça, sou teu garoto Pois meu contorno com o manto Moça, sou teu garoto Eu vou te assumir